Uma mulher linda, com um corpo sarado, fonte de inspiração para milhares de pessoas. Roberta Zuniga acumula milhões de seguidores nas redes sociais. Mas o que nem eles, nem elas, sabiam, é que neste vídeo postado em agosto, ela estava grávida de quase seis meses. Dá pra acreditar? Como pode uma barriga negativa dessas acomodar um bebê? O que será que aconteceu com o serzinho que estava ali dentro, enquanto a Musa Fitness malhava pesado assim? Roberta descobriu com seis meses. Para contar essa história surpreendente, vamos até Curitiba, no Paraná. É o Rodrigo? O Rodrigo é o Michael da Record, tudo bem? E aí, tudo bom? Beleza. Beleza? Tudo bem, criançada? Já estou me invadindo a casa já, dá licença. E aí, turminha? Quem é essa turminha aqui? Tudo bem, como vai? Michael, tudo bem? Como vai? É, apesar dos treinos pesados antes de saber da gravidez. A bebê Manuela está bem e prestes a nascer. Quanto vai nascer? Amanhã já. O quê? Roberta está com 37 semanas, ou seja, quase nove meses completos. E já tem quatro dedos de dilatação. Por isso, o médico achou melhor agendar a internação para amanhã. Roberta é uma espécie de modelo internacional com músculos. Há dois anos eu comecei a competir fora do Brasil e virei atleta profissional, mas é na categoria Diva Fitness, que é uma categoria que é modelo, vamos dizer, modelo da Victoria's Secret, né? Só que mais bombada. A preparação para os campeonatos é intensa. Três treinos aeróbicos por dia. Mais levantamento de peso. Muito peso. Na alimentação, suplementos artificiais e poucos nutrientes. Você ganhou já isso aí? Ganhei, virei atleta profissional. Inclusive, eu ia competir em dezembro, mas aí descobri a gestação. Mas assim que a Manu nascer e estiver mais tranquilo, né? Que agora minha prioridade é ser mãe. Assim que essa fase passar, daí a gente vai focar num próximo campeonato. Ela descobriu a gestação há apenas três meses. Até o quinto mês e meio eu estava treinando, malhando, fazendo tudo do jeito que eu sempre fiz, né? Fazendo a minha dieta bem restrita. E acho que foi um milagre de Deus mesmo. A Manu está aqui firme e forte na barriga, né? Porque a gente sabe que hoje, quando a gente está grávida, a gente tem que... Não só o pré-natal é fundamental, né? Para a mulher. Mas a parte da alimentação, dos nutrientes para o bebê. De todo um cuidado antes, um cuidado que eu não tive. E nem tinha porquê. Ela nem imaginava que pudesse estar grávida. As postagens nas redes sociais de Roberta são quase inacreditáveis. Nesta foto do dia 4 de março, à beira da piscina, dentro dessa barriguinha aí, Manu já começava a se desenvolver no útero da mãe. Nesta outra, os gominhos estão tão aparentes, que o internauta comenta, dá vontade de passar o dedo nos risquinhos. Bem no período da gestação, em que os médicos indicam que a mulher não faça grandes esforços físicos. Roberta malha para valer. Olha só os vídeos postados por ela em abril, aos dois meses de gravidez. Três movimentos, Roberta. E chuta. É cada cara de dor que dá até aflição. Tanto peso que as pernas da atleta até tremem. Vamos. Três movimentos assim. Segurou, segurou. E vai. Vai, vai, vai. Segura. Nesta foto, postada no dia 7 de maio, Roberta reclama da barriguinha. Segundo ela, causada por um cheesecake. Na verdade, Manu continuava crescendo a todo vapor. Era o terceiro mês de gravidez. Em junho, no quarto mês da Manu, olha só o peso que Roberta levanta justamente com o quadril. E na foto, no espelho, uma barriga chapada. Quem em sã consciência diria que aí dentro tem um bebezinho. Agora, aos cinco meses de gestação. Fala a verdade. Em agosto, finalmente, a gravidez é descoberta. E Roberta posta essa foto para comemorar o sexto mês. Os internautas ficam chocados. Cadê o barrigão? Pergunta um. Com certeza foi milagre. Ela tinha que vir agora. Comemora outro. Mas como, afinal, ela se deu conta de que esperava um bebê? Por causa dos treinos pesados e da baixa taxa de gordura corporal, Roberta não ovulava. E, portanto, também não menstruava regularmente. Nas meninas, nas mulheres hoje, que fazem muita atividade física, nas mulheres atletas, isso é comum, elas não menstruam mesmo. Existem um mecanismo que faz isso. Ela não vai menstruar. Então, ela vai ficar perdida. Ela não vai ter muito controle. Toda grávida para de menstruar. Verdade. A menstruação é completamente interrompida nesta fase. Mas, atenção, quem toma pílula anticoncepcional não menstrua. Tem pequenos sangramentos, chamados escapes. Esses, sim, podem continuar acontecendo. Além disso, um exame do Rodrigo constatou uma quantidade muito baixa de espermatozoides vivos. Ou seja, nem ele, nem ela poderiam, na teoria, gerar um embrião. É lógico que ela teve... Não é sorte. Eu acho que aí é algo mais até maior que sorte, né? Bem de Deus, né? Eu acho que isso é uma coisa que transcende. As chances eram tão pequenas que, em março, Roberta faz uma cirurgia para trocar as próteses de silicone. Quando já está grávida. Sim, gente. Uma cirurgia, ela toma uma anestesia geral no primeiro mês de gravidez. É um grande risco eu ter tomado uma anestesia geral. Só que também não culpamos o médico em momento nenhum. Porque, de fato, todos os nossos exames mostravam que não tinha como engravidar, né? A suspeita só começa bem depois, por causa de uma gordurinha localizada que insiste permanecer. Aqui embaixo estava ficando uma polchetezinha que não tinha, né? Daí a gente achou que era da cirurgia. Toda grávida tem barriga. Verdade. O útero cresce. Mas se a mulher for atleta, esse crescimento pode demorar mais a aparecer. O músculo dela é tão forte e resistente que consegue conter o útero no abdômen. Mas como uma atleta toda preocupada com dieta tem a tal pochetezinha que não vai embora? O médico cogita ser um tumor e encaminha a Roberta para um ultrassom. A princípio ele achava que poderia ser algum câncerzinho, né? No colo do útero. E os primeiros exames que a gente foi fazer, a gente descobriu que era uma menininha com cinco meses e meio e para a nossa felicidade, né? Era um tesourinho que Deus estava colocando na nossa vida e não uma coisa ruim como a gente estava imaginando. A gente nem sabia se tinha neném ou não. Olha aí, que beleza, hein? Parabéns. Quer saber o sexo? Deve uma olhando para o outro, assim, tipo isso. Ela já começou a chorar, desesperada. Gente, isso é surreal. Eu falei, não, eu quero, né? Porque ela não conseguia parar de chorar. Eu falei, parabéns, uma menina. Até logo, tchau. Neste vídeo, o casal grava a reação da avó materna ao saber da gravidez surpresa. A primeira ultraração que a gente fez, ela estava com quase 600. Estava aqui 500 e pouquinho. Estava duas semanas atrasada do que ela deveria, né? É, estar, né? Você já devia estar com uns 900, é isso? Eu devia estar com uns 900. Eu estava só com 500 e pouco. Aí, depois que eu descobri que eu foquei minha vida nela, daí as coisas começaram a melhorar e tudo fluiu bem.